E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E nesse vídeo eu trago mais uma dica MPP para o concurso da Prefeitura de Salvador, Lógica de Argumentação da Banca FGV. Lógica de Argumentação é algo que a FGV adora, está presente em todos os editais que saíram agora da Prefeitura de Salvador. Então, presta atenção que essa dica é bem legal. Show? Ó, antes, meu Instagram está aqui, ó, prof.renatooliveira. Troco likes e sigo de volta. Minha página no Facebook é prof.renatooliveira. E o canal no YouTube é Matemática para Passar. Inscreva-se e vamos juntos rumo à sua aprovação. Show? E vamos lá para a questão. Vamos lá? Ó, sobre as atividades fora de casa no domingo, Carlos segue fielmente as seguintes regras. Anda ou corro, tenho companhia ou não ando. Ó, já marca aqui o conectivo lógico, né? Calço, tênis ou não corro. Domingo passado, Carlos saiu de casa de sandálias. Então, ele saiu de sandálias. É correto concluir que nesse dia, Carlos... Ai, meu Deus, galera, toda a questão assim, o que você vai fazer? Como ele falou que ele segue fielmente, a primeira coisa que você vai ter que fazer é assumir que tudo é verdade. Tudo bem? A primeira coisa que você vai ter que fazer é assumir que tudo é verdade. E mesmo que ele não falasse esse tipo de questão, a gente sempre assume que essas proposições são verdades. Perdão? E, geralmente, ele dá uma proposição simples ou uma conectivo E. Nesse caso, ele deu uma simples. Domingo passado, Carlos saiu de casa de sandálias. Se ele saiu de sandálias, ele não calçou tênis. Então, calço, tênis é falso. Show? Entendeu qual é a maldade? E ele falou lá em cima que segue fielmente. Calço, tênis é falso. Agora, eu tenho que ver o conectivo que está aqui. Eu tenho o conectivo O. E eu tenho que saber a tabuada do O. A tabuada do O fala o quê para a gente? Que tudo é F, dá F. Ou seja, o O só é falso quando tudo é falso. Deixa eu até sair da frente aqui. O O só é falso quando tudo é falso. Então, olha só. Aqui, o resultado é verdadeiro. Se o resultado é verdadeiro, você nunca pode ter tudo falso. Choribola? Ué, por quê? É bem simples, gente. O resultado é verdadeiro. Eu posso ter tudo falso? Não, porque tudo falso vai gerar falso. E não é esse o resultado. Daí, o que eu vou fazer? Ó, vou olhar aqui. Calço, tênis é falso. Não corro tem que ser verdadeiro. Por que não corro tem que ser verdadeiro? Porque se for falso, vai trocar o resultado. Não pode. Eu já sei que o resultado é verdadeiro. Choribola? Então, não corro é verdadeiro. Agora, onde tem corro? Aqui em cima, ó. Corro é falso. Então, ando tem que ser verdadeiro. Por que ando tem que ser verdadeiro? Porque se ele for falso, troca o resultado. Não pode. Aqui tá ando. Não ando é falso, né? Porque ando é verdadeiro. Não ando é falso. Logo, tenho companhia. Tem que ser verdadeiro. Porque se for falso, vai trocar o resultado. Não pode. Como nós tocamos a ideia no final, no início. Então, tá tudo bonitinho. Agora, vamos ver. Letra A. Correu e andou. Tá errado, porque ele não correu. Não correu. Ok. E não andou. Tá errado, porque ele andou. C. Andou. Beleza. E não teve companhia. Não. Porque ele teve companhia. D. Teve companhia e andou. Marca aí o V da vitória. D de detonando a prova da FGV na prefeitura de Salvador. Show de bola? Dica legal essa, né? Um assunto que vira e mexe, cai na FGV. E é um assunto que muita gente tem dificuldade. Por quê? Não sabe a tabuada lógica. Isso tudo nós vamos ensinar no nosso curso. Um passo a passo. Renato, diz pra mim. Quanto vai custar esse curso? Eu tô acompanhando aí. Gente, eu encaro que o custo é zero. Porque eu não vejo como custa. E sim um investimento. Você vai aprendendo um passo a passo. Um método comprovado. Com diversos de alunos que já saíram lá do zero. Acertavam uma questão e dez. Depois desse método, que é o método MPP. Eles foram pra oito, de dez, nove pra dez. Quando não gabaritam. Tá legal? Então, você vai ter o investimento pra isso. Pra transformar a história da sua vida. Dar uma vida melhor pra sua família. Tá legal? Então, é isso. Ah, quanto vai ser? Faz uma coisa. Tá? Então, tá, Renato. Pergunta. Desculpa a pergunta. Não é custo, é investimento. Qual é o investimento? Faz uma coisa. Quem avisa, amigo, é. Aqui embaixo tem a lista VIP do nosso concurso. Clica nela e fica de olho no seu e-mail. Por quê? Na sua caixa de entrada e caixa de spam. Por quê? Nós vamos enviar pro seu e-mail a pré-venda do nosso curso. Mas a pré-venda vai ser um tempo de vinte e quatro horas só. Então, você tem que ficar ligado. Então, na pré-venda, você consegue um investimento menor ainda. O curso já vai ter um mega desconto por tudo que nós vamos oferecer. E na pré-venda vai ser mais ainda. Então, preste atenção aí. Acompanhe o e-mail. E quem avisa, amigo, é. Aqui embaixo tem o link da DEDU na nossa lista VIP da Prefeitura de Salvador. Tá legal? Então, não esqueça disso. Show de bola? Galera, tô ficando por aqui. Um beijo. Até uma próxima dica. E até o nosso curso que eu tô te esperando. Valeu, gente. Até lá. Tchau.